Olha o mar vermelho Assim exclamou Viemos de longe pra morrer aqui Veja que horror Viemos de longe pra morrer aqui Veja que horror Moisés ficou Apavorado Naquele momento Estava cercado Tinha água na frente, faraó atrás Rocha de todos os lados Tinha água na frente, faraó atrás Rocha de todos os lados Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho Olha o mar vermelho O povo de Israel Assim exclamou Viemos de longe pra morrer aqui Veja que horror Viemos de longe pra morrer aqui Veja que horror Moisés tocou Moisés tocou Com o seu cajado As água na frente, faraó atrás As águas se abriram As águas se abriram Eles se alegraram O povo passou e Miriam cantou Lá do outro lado O povo passou e Miriam cantou Lá do outro lado Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só o Senhor é Deus E esse Deus bendito Foi quem nos salvou Só o Senhor é Deus E esse Deus bendito Foi quem nos salvou A CIDADE NO BRASIL